Na nossa palestra sobre danos no instrumental cirúrgico, que nós fizemos aqui no 15º Congresso da Sobec, nós trouxemos as evidências, não só os detergentes de pegar alcalino, mas a questão da limpeza também. A importância dos enfermeiros limpar os instrumentais o mais rapidamente possível, tirando o excesso de hibridas no intraoperatório com água destilada, evitando usar soro fisiológico, reprocessando o instrumental o mais rapidamente possível. Por quê? Porque mesmo utilizando um detergente de pegar alcalino, que foi um meio extremamente protetor para os instrumentais cirúrgicos, quando a gente colocava fluidos corpóreos, todos os instrumentais tinham corrosão por pits e apresentavam a maioria deles frestas. Então, mais uma vez, a importância da limpeza, do uso de pH em detergente com pH alcalino, não arremessar os instrumentais de qualquer forma, evitar quedas bruscas, fazer uma contagem, um acondicionamento, de forma a evitar riscos e trincas, são fundamentais para garantir a vida útil. O que a gente quer? A gente quer que você utilize o instrumental cirúrgico por muitos anos e fazer uma troca não programada aumenta demais os custos de instituição hospitalar. Então, eu espero que a palestra tenha atendido a vocês e qualquer dúvida, estamos na Sobec, nova diretoria agora, nova gestão, trazendo cada vez mais conhecimento científico para cada um dos associados e dos enfermeiros aqui do nosso país.